No US Open, um torneio de tênis realizado nos Estados Unidos, um tenista alemão deu o exemplo no tratamento a discursos extremistas que não devem ser tolerados. Ele reagiu a uma frase muito conhecida aqui no Brasil, adaptada ao nosso contexto. A vitória do alemão Alexander Zverev contra o italiano Janik Sinner pelas oitavas de final do US Open no Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque, foi marcada por um momento lamentável. Durante o quarto set, quando se preparava para sacar, Zverev paralisou a partida após ouvir uma frase nazista vinda de um torcedor alemão na arquibancada. O árbitro pediu para que os seguranças identificassem o torcedor que foi retirado do local. A frase era uma marca de Adolf Hitler que usava o nacionalismo para ampliar o apoio entre as camadas mais afetadas pela crise econômica na Alemanha dos anos 30. Em português significa, Alemanha acima de tudo. Com a vitória, Zverev segue para as quartas de final do US Open e vai enfrentar o atual campeão, Carlos Alcaraz.